Se ninguém olha quando você passa, você logo acha A vida voltou ao normal Aquela vida sem sentido volta sem perigo A mesma vida, tudo, tudo sempre igual Se alguém olha quando você passa, você logo diz Palhaço, você acha que não tá legal Perde logo a noção do perigo, todos os sentidos Você passa mal Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não vou pensar Se ninguém olha quando você passa, você logo acha Trocarei-se, seu lance é despopular Já me cansei de toda essa tolice Eu só tenho pena, faltando o que falar Vida louca, vida, vida breve Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve 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 Vida louca, vida Vida, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca, vida, vida breve Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida, vida Vida louca, vida, vida Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca, vida pojaw Vida louca, vida Vida louca, vida